Olha, bandido tenta assaltar casal e é baleado, na fuga. Vejam só, o Alan Rotemel tem mais informações pra nós. Olá, Alan. Olá, Hélio Costa. Olá a todos. Exatamente, Hélio, esse caso aconteceu a zero hora dessa quinta-feira na Avenida Presidente Kennedy, uma das mais movimentadas do município de São José. Um casal estava passando por ali e decidiu fazer um lanche em um daqueles inúmeros drives que se espalham ao longo daquela avenida. Sentaram, fizeram o pedido, logo em seguida apareceu um homem que anunciou um assalto. Ele estava armado. O casal decidiu reagir, começou a pedir socorro, a gritar por ajuda. Do outro lado da rua, em outros carrinhos de lanche que também se instalam naquela região, havia dois policiais militares que estavam de folga. Perceberam aquela movimentação, também estavam armados e decidiram agir. Deram voz de prisão para o bandido, mas o bandido não acatou e resolveu fugir. Nessa fuga, o bandido disparou arma de fogo contra os dois policiais. Felizmente, os PMs não foram feridos, mas o bandido sim. Houve troca de tiros e o bandido levou dois, foi alvo de dois disparos de arma de fogo. Imediatamente, depois de preso, nós temos imagens aí da movimentação, lá na Avenida Presidente Kennedy, ele foi levado para o Hospital Regional de São José, onde permanece internado em estado grave. Sem dúvida, um susto para quem circulava naquela região de São José, bastante movimentada, como eu já disse anteriormente, no início dessa quinta-feira, nessa madrugada. Muita gente para por ali, são inúmeras opções de lanche. O que expõe, Helio Costa, o risco que corre não só os frequentadores, mas também os trabalhadores que atuam nesses drives, que permanecem abertos muitas vezes durante toda a madrugada. E aí